Vocês estão lembrados da invasão do Capitólio, não estão? Esqueceram? Como que vocês esqueceram? Invasão do Capitólio. Capitólio, aquele lugar lá nos Estados Unidos foi invadido, o Trump fez aquele auê, as pessoas pularam, morreu gente, aí os brasileiros aqui ficaram falando que o Bolsonaro estava preparando uma coisa parecida, invasão do Congresso, que agora nas eleições o Bolsonaro vai fazer algo igual, e essas invenções todas que gente de cabeça ruim da esquerda sempre inventa, e malandro de esquerda também, né, que na esquerda, nós somos a esquerda reflexiva, mas tem muito malandro aí, né, muito malandro, 247, Nassif, tem até gente boa que é meio tchola, tem o Jânio de Freitas, que é um jornalista correto, mas tá meio gaga, tá achando que o Bolsonaro vai dar golpe, tá preparando um golpe pra polícia, imagina, né, o Bolsonaro não tem força nenhuma, não tem força de golpe nenhum, nem, nem, é, vai, o Bolsonaro não vai melar eleição nenhuma, ele não tem força pra tal, nunca teve, bom, mas deixa eu só contar pra vocês o que tá acontecendo com as pessoas que invadiram o Capitólio, porque senão vocês, a gente fica pensando, né, eu não fico porque eu morei, trabalhei nos Estados Unidos, né, não fui lá passeio, trabalhei, então eu peguei um pouco algumas questões que às vezes eu vejo as pessoas falarem de fora, de gente que foi lá pra estudar, foi lá pra, né, como fazer compras, não, eu trabalhei, eu vivi a vida americana em alguns momentos, e, então eu, assim, muito do que sai na imprensa, nem sempre dá o que acontece no cotidiano, então hoje saiu na imprensa que o FBI já conseguiu, aliás, foi o próprio, foi um artigo, né, o FBI já conseguiu pegar mais de 700 pessoas que invadiram o Capitólio, e, obviamente, aquele chifrudo, né, o chifrudo que eu pus até aqui na capa do, do nosso vídeo, ele tomou 41 dias de cadeia, e não vai ter tornezeleira eletrônica, nem piedade não, vai ficar na cadeia mesmo, e muita gente, que às vezes, inclusive, que entrou lá, só, né, 700 pessoas tomaram cadeia mesmo, foram indiciar, tá, o pessoal tá comendo uma cadeia, mas as notícias que saíram, inclusive pelo artigo do Gaspari, é, é que não pegaram peixe grande, mas aí é que as pessoas estão enganadas, o FBI, ele trabalha de baixo pra cima, entendeu, ele trabalha de baixo pra cima, por que que ele não trabalha de cima pra baixo, porque quando você trabalha com os peixes grandes, é, você precisa pegar o eixo, mas e se você pega um peixe grande, e o eixo do peixe grande, né, não é só um, e se tem outros peixes grandes com outros eixos, então o FBI trabalha de baixo pra cima, ele pega o lambari, vai pegando lambarizada, vai pegando o peixe pequeno, né, peixe pequeno, peixe pequeno, e com isso ele monta a raiz das fontes grandes, de modo que a hora que ele chega no peixe grande, ele já tem um monte de gente que foi presa e que tá louco pra dedar o peixe grande, porque já não tem mais salvação, né, e aí ele mapeia as redes. Então, prefeitos, deputados, gente rica, gente que instigou a invasão do Capitólio, vai se pega, vai se pega, não vai demorar muito não, você veja que, não, né, ó como foi pouco tempo, pouquíssimo tempo, o negócio foi agora e já, já tem resultados, e nessa história, segundo os meus passarinhos, e segundo passarinhos de passarinhos, que vem aqui na janela contar caso, tem brasileiro envolvido, eu preciso falar quem que é? Não, porque vocês já sabem, só que tem mais gente do que aqueles que vocês já sabem, não é só o Edu Bananinha, não é só o Alain Santos, tem mais gente, inclusive, gente do dinheiro, gente que até já ajudou as porcariadas do Bolsonaro e as porcariadas do Cláudio Carvalho. E essa gente vai cair na mão do FBI e vai receber uma cenoura mais ou menos deste calibre no anos. Sim, e o próprio, e o próprio Olavo e a família Bolsonaro vão, vão, vão não, estão sendo investigados, estão sendo investigados, e, né, não porque eles vão cair, não, não, é que eles são trânsito para outros, trânsito para outros. E resumo da história, a administração Biden não quer mais saber de extrema direita atuante nos Estados Unidos, cantando de galo. Quer atuar? Atua na propaganda, atua na imprensa, faz a porcaria que quer fazer, né, com supremacia branca nas ruas, mas, mas, pertencer, participar de instituições chaves, como o exército, né, aí não vai dar mais. Aí acabou. Aí acabou. Então, o mapeamento está sendo no sentido de ver, em que medida essas pessoas foram instigadas diretamente pela fala do Trump ou elas foram instigadas por pertencerem a organizações de extrema direita, organizações organizadas, não organizações desorganizadas. Porque, veja, uma coisa, eu tô aqui na minha casa, eu sou um americano solitário que tem ideias de direita. Aí, o presidente começa a falar umas abobrinhas, do tipo, ah, a eleição não foi legítima, vão tirar o meu cargo, na verdade eu ganhei, vocês precisam fazer alguma coisa. Aí eu recebo uma mensagem de um grupo organizado, dizendo, olha, nós vamos lá no Capitólio e vamos acabar com isso. E eu pego meu ônibus naquele dia e vou. Isso é uma coisa. Outra coisa é, o presidente começa a falar aquelas abobrinhas e aí um deputado ou um militar ou alguém de uma burocracia governamental telefona para uma dessas organizações de extrema direita e essa organização de extrema direita monta, monta uma excursão para a invasão do Capitólio. Isso é outra coisa. Porque uma coisa é o indivíduo sendo influenciado, outra coisa são organizações que esperam o comando para um ato, né, que se aproxima do chamado golpe. Claro que Estados Unidos não tá, né, sujeito a golpe, menos o Brasil. Mas, exatamente para não acontecer no futuro, é que se está mapeando essas duas tipos de influência. E há brasileiros envolvidos dos dois lados, tanto aquele tonto que escuta e vai lá, quanto aquele cara que participa de organizações de extrema direita. E isso tem, né, tem ligações, sim, com o Brasil. Bem, você pode me dizer, mas, professor, você não tá me dizendo nada de novo, porque, afinal de contas, o Steve Bannon é ligado com os, né, com os filhos do Bolsonaro. Sim, sim. Mas eu não tô dizendo deles, eu tô dizendo de outros, e vocês vão ficar sabendo. Porque, em um determinado momento, se o FBI continuar neste ritmo e terminar as investigações antes do fim do governo Biden, isso não vai ficar em segredo. Porque o governo Biden está muito preocupado em colocar quem são essas pessoas de público. Porque o Biden não gostou de maneira nenhuma do que aconteceu. E ele vai pôr a cara dessas pessoas na imprensa. E isto vai feder aqui no Brasil. tá? E aí vocês vão descobrir uma coisa, né, uma coisa que a gente até, de certo modo, desconfia. É que há grupos organizados, sim, no Brasil, muito mais organizados do que a gente imagina, e com dinheiro. E alguns empresários, desses empresários bolsonaristas, que parecem uns tontos, eles se deixam levar por esse tipo de mentalidade, às vezes. É pouca gente. Não é muita gente. A maioria dos empresários brasileiros não gosta disso. Até porque já tomaram uma esfrega em 64, ao participarem da guerra suja. Isso deu muita complicação para as famílias. Mas ainda tem tonto envolvido com isso. E ainda tem tonto que põe dinheiro nesses lugares. O próprio Steve Bannon pega dinheiro desses tontos. Tonto de direita para financiar atividade burra, atividade de golpe, atividade que não vai virar nada, né? Sempre tem em todo lugar. E vocês vão, vocês vão lembrar do que eu falei aqui quando aparecer os nomes dessas pessoas. Eu não vou falar. Não vou falar porque eu não tenho provas. Se eu tivesse provas eu falava, né? Mas os meus passarinhos já apontaram alguns que a gente sabe e alguns que a gente não sabia. E tem. E tem. Não tem poder de fogo, mas alimenta muita coisa que aparece na imprensa. E o mais interessante, gente, alimenta uma publicação na imprensa que os próprios caras que estão publicando não sabem que estão sendo alimentados por eles. Por quê? Porque muita gente gente, na imprensa, né? Da direita, não sabe quem os banca. Porque o cara de direita, ele escreve muita besteira. E às vezes o jornal vai para cortar o cara e recebe um telefone do tipo, ó, não corta. Não corta não. Tá? E esse cara continua escrevendo. E ele pensa que ele é um bom escritor. Ele não sabe que ele tem costa quente e estão instrumentalizando ele. E isso existe também. Mas, no andar da carruagem, nós vamos descobrir essas pessoas porque o Biden não vai deixar isso no anonimato. Escuta o que eu tô dizendo. E vai feder. É isso. Daqui a pouco a gente volta.